E aí Que pariu, não, não, não dá pra meter, você tá de machado? Eu tô, tô com machadinha Tá, você vai ficar com a perna Não, 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 ele já chamou alguém Ele já chamou alguém, sai aqui, calma Sim, sim, sim Vou te deixar aqui, ó Desce Desce rápido, desce rápido, desce rápido, vai, vai Pula aí, pula aí, pula aí Nossa, eu tô dando fogo aqui, rapaziada Tem um carro, tem um carro atrás de mim aqui Mas eu na pele, a polícia não tá lá Tão me ouvindo aí, mano? Sim, mano, calma aí, tem um carro aqui Calma, calma Onde vocês tão, mais ou menos? Tô lá, lá em cima Lá na ponte em cima Tão a saveira atrás, calma aí Eu peguei uma XT de alguém na favela Que pegaram aí em cima Nossa, a polícia ali, a polícia ali na frente, mano Meu pai do céu, velho Ô, Silver e Arsinho, os cara, onde vocês tão? Opa, freio, mano Cuidado aí, mano Fala, patetiro Onde vocês tão? Hospital, né, tá desenrolando aqui, aguenta aí Eu vou ter que ir ali comprar um negócio, guys Que eu possa conseguir tirar a máscara Eu não tô conseguindo tirar a máscara Então eu tenho que comprar um item Que eu vou conseguir, tá ligado? Um negócio de roupa Isso aí tem que vir agora Vambora, 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 vambora Sacar... Vocês tão onde? Eu tô aqui no... Você me deixou... Fica aí, fica aí, fica aí Que eu vou comprar uma parada É, já A PF tá vendendo na frente, mano Comprar duas aí Pra desenrolar pra mim também Meu Deus Deixa eu passar o dinheiro Agora eu não sei se eu vou ter a grana É onde? É na loja de... Comida, né? É, naquela conveniência, assim Na conveniência Na loja errada, mano Tá, agora é rezar pra ela não parar agora, guys Porque a única loja que tem é nessa direção, mano E a PF tá abrindo aqui Nossa senhora, não é não, velho Por favor, não é, não é, não é, não é, não é, não é Isso, não é Alguém chegando de viagem ali, velho Safe, safe Vambora, continuar Já começando aquele vídeo Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Já começamos naquele troço ali Porque eu tô com a máscara Eu não consigo tirar, mano E o cara tava armado ali, mano Deixei ele bem aqui embaixo, aqui, ó Vou ali comprar uma parada, calma aí Qualquer coisa, né? Falou de ré, porque qualquer coisa O que que eu tô vendo? Eu tô vendo do lado de cima, né? Ah, mas daqui você tem que inventar Ih, minha gasolina Nossa, agora que eu tô vendo Puta que pariu Quebrei meu carro Nossa senhora, velho Nossa, velho Puta merda, velho Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu resolver primeiro Alguma coisa ou outra, velho Utilitários Comprar O que que é, mano? Kit de repara nunca, velho Furadeira Bandagem Vestuário Comprar Mochila Roupas Roupas É isso aqui, ó Comprei uma Espaço insuficiente O que que eu tenho aqui? Nossa, vou ter que comprar uma mochila 1.300 Você tá ficando doido, mano Então, irmão Você quer a notícia ruim ou a péssima? A péssima primeiro A péssima, mano? Que a gente tem que ter mochila pra comprar a parada Tá, e a ruim? A ruim é que a gente precisa de um mecânico, o carro quebrou O que quebrou Ou seja, a gente tá ferrado, mano Ei, moço, ajuda a nós, hein, moço Apenas no hospital, hein Apenas no hospital, hein Onde quebrou o carro, o Tungal Tá aqui atrás, naquela loja de comprar comida Aqui no pôr de gasolina, atrás Tô colando aí, tô colando Puta merda, velho Olha a merda que deu, velho Puta que palha, o Tungal Cara, pior que o kit de ferramenta é caro, mano Pra consertar esse carro É quanto? Deixa eu ver aqui Acho que é 1.500, velho Tô colando nem atrás, velho Tá, pode vir Meu pai do céu Olha a merda que já deu, mano O que que eu vou fazer, mano? Vou tirar o carro daqui, lógico, né, mano Que troço difícil, mano Vamos ver o que que deu aqui Minha mãe, velho Olha lá, olha lá, o problema Tá saindo, ó Vazamento de óleo, gás de cozinha, velho O óleo tá superfaturado, ó Tá quente E aí quando entra em combustão com óleo Ele, com a gasolina Acaba queimando o motor, velho Olha só E aí, ó O que que cês... Ô, Popeye Eu tô aqui, pareu, mano Popeye Eu queria Popeye aqui agora Pra quebrar os caras que vêm aqui agora Eu tô na loja de combinência, eu tô dando Eu tô aqui, mano Cê tá ligado A gente é o vídeo Cadê o cara, tio? Cê tá ligado que é voltando, né? Meu Deus Meu Deus Cê me deixa não Cê saiu, cê saiu Vai, Diogo Coz no carro Coz no carro Cê saiu Não tem nada não, senhor Meu pai do céu Olha a merda É o que, senhor? Carreceu? É meu, senhor Quebrou Que essa? Então, o problema é que eu ia vir aqui na loja Eu fui dar ré e bati naquela mureta ali Tem até a marca do pneu ali Abre as pernas aí, cidadão Isso aí, ó Essa máscara aí, é pra quê? Então, senhor, é que eu tava andando de noite Tava frio Eu botei no rosto Porque se você for ver aqui, o vidro quebrou do lado também Nossa, tava com a máscara por causa do frio Ah, estranho isso aí, senhor Congela o rosto, né? Tá muito calor Agora, senhor, agora Você tem caixa de roupa aí, contigo? Exatamente, eu não tenho não, senhor Não tem não, senhor Tá aí na lojinha e vende caixa de roupa Se puder tá pegando Mas aí a gente precisa de uma mochila, né? E falta dinheiro Sim, sim Então, cidadão, eu recomendo que o senhor retire essa máscara o mais rápido possível, entendeu? Porque de acordo com o código penal da nossa cidade, entendeu? A pena pra esse tipo de... De graça os crimes, né? É 5 mil de multa, certo? E se tiver recorrência... Nossa, aí vai ficar mais cobra ainda, senhor Exatamente E se tiver recorrência desse acaso... Então, é porque eu tô aqui por causa disso mesmo, senhor Mas eu não sabia que a caixa de roupa era tão pesada que não cabia no meu Fiat Então, é o seguinte... Esse carro é meu, senhor Tá fumaçando aí Agora tem prejuízo com mecânica e dinheiro... Pode estar me dando seu RG aqui, Jim? Posso, sim, senhor Vou verificar, placa Meu Deus do céu Olha as merda que acontece comigo, mano Ah, certo É impossível, né? Ô, Steve, verifica aí Vou verificar, mano Tá me dando uma olhada aqui? Ô, cara, isso... Eu não sei... Ô, cidadão, mas aqui nesse seu RG aqui não... Tem uma boa em seu nome, nem cidade aqui não? Ué, senhor, tem sim O nome do Antônio da Silva, 25 anos 25 não, ué, 32 Eita, foi mal, foi mal, cidadão, foi mal Não, até que eu tava esquecendo, senhor, né, 25 32, aqui Só falou tão rápido aí que eu não tinha coisa lá 32 Ah, sim Vou verificar a placa aqui Caralho, eu falei a idade errada, mano Beleza, ele só vai ter que ir Eu só vou ter que ir pro hospital agora Não, certinho, então, cidadão É o seguinte Sim É... Eu vou embora, entendeu? A gente vai embora E se a gente pegar você de novo A gente vai tá aplicando multa E vai tá te levando preso, certo? Que isso, senhor Mas o problema é que eu vou fazer isso, senhor Eu consigo retirar sua máscara aqui Então, pode tirar isso, amarra aí, senhor Aí, ó Muito obrigado O problema é... Tá bom Um resolveu já, um problema Então, certo Se a gente pegar você de novo A gente vai te levar preso E vai tá te aplicando uma multa, certo? Correto, senhor Desculpa aí Desculpa eu não sabia dessa Então, tranquilo Eu tenho um bom dia E disponível da PRS Então, senhor O problema é o seguinte Agora Que o senhor me deu um soco E meu nariz Acho que saiu do lugar E eu não consigo Tá ligado? Ir pro hospital Com esse carro assim, né? Mas como é que eu vou fazer agora? É... Deixa eu ver uma bandagem aí, ó Pra tu fazer uma... Correto, vou... Dá uma passada, Antena Aí, você tranquilo? É... Então... Acho que vai dar muita coisa não Se eu vou ter que... Chamar algum táxi Alguma coisa aqui pra me ajudar Então Sim, sim Mas... Então é isso, cidadão Qualquer coisa aí É só ligar pra na polícia, certo? Correto, senhor Muito obrigado aí Até o bom dia É... Tô falando esquisito o outro, tá? Ó, alguém botou... Ó... Alguém botou alguma coisa... Outro rádio aqui no meu... Na minha moto? Eu não posso falar Enquanto ele sai daqui Cai do rádio Os caras falam que tinha mais um rádio aqui na minha moto? É, viatura, viatura Eles tão vendo se eu vou olhar... Falar no radinho, tá ligado? Eles já tão vendo, eles já A polícia tava aqui me abordando, porra Sim, sim Olhar nos moleque da... Me deram um socão no nariz e saíram fora Tô aqui, mano Com o nariz quebrado, mano O problema é que meu carro tá quebrado Eu não consigo sair daqui, velho Ó, rapaziada, rapaziada Alguém tem que buscar aí o esquisito aqui, velho Senão vai dar medo Tá onde vocês estão? Eles tá aqui naquela... Aquele mercadinho que tem lá em cima Na cidade em cima Ah, caralho, mano Eles tiraram a minha máscara E falaram que se eu for pego de novo Eles vão ter que pagar 5 mil conto Nossa Pegando Só consigo pegar uma na moto, hein Só consigo pegar uma na moto, velho Traz um carro de vida, eu imagino, né Pega ele, pega ele que ele tá com machadinha Eu vou ter que chamar um táxi aqui Eu vou diário pro hospital, velho Aí, 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 aí Valeu, velho Valeu, velho Vai lá que eu vou te esperar aqui De boa Ô, seu médico, bom dia, senhor Boa tarde Opa, opa Bom dia, bom dia Então, senhores, é porque eu fui aborado pela polícia Ela me deu um soco no meu nariz Tem como me ajudar daí? Vai lá, saxofone Eu vou lá Vem aqui, senhor, vem aqui Correto, correto Qual que foi o ocorrido? O que aconteceu? Eu tava de máscara Aí eu falei pro policial que eu não tava conseguindo Que o meu braço tava doendo Ah, tá, eu entendi E aí ele não... Tirou e me deu um soco no meu nariz Pra me prender, tá ligado? As nuvens abaixam Não, complicado isso aí Se o senhor... Vem aqui mesmo que eu acho que não vai precisar nada Então... É... O senhor vai botar no lugar aqui, senhor Não, anestesia, nada? Não, eu acho que não precisa pôr no lugar Deixa eu ver aqui no outro lado Eu vou ficar com o nariz torto, mano Ele torceu o seu nariz? Ué, deu um socão no nariz, mano Vem aqui, vem aqui Vem, vem, vem Ué, o que que tá carregando, mano? Seu nariz tá... Tá torcido? Qual é, senhor? Mentaliza aí, mentaliza aí Opa, de doze em doze, meu querido Meu Deus do céu Calma, calma, calma É verdade, dá pra ver aqui tá... Meu Deus do céu Ó, vou tá injetando uma anestesia aqui no senhor, viu? Correto, senhor Não tem nem raio-x no nariz, senhor Dá pra ver que ele tá... Ele tá bem... Bem torcido mesmo Eu vou ter que... Vou colocar aqui a anestesia aqui E partindo o nariz Colocar o que, mano? Que que esse cara tá falando, tio? Como ele tá torcido, eu vou ter que... Eu vou ter que puxar ele Tá bom Que isso, senhor Mas o nariz vai ficar muito grande Pera aí um minutinho, pera aí Eu vou esperar a anestesia fazer efeito Eu vou mexer no seu nariz Ó, agora tá doendo, ó Aqui, ó, tô tocando aqui Aqui tá doendo? Não, tá não Tá bom? Tá doendo não? Tá não E aqui, ó, aqui mais pra cima Também não, senhor Só tava dando um dedo no céu Ó, vou puxar o nariz, viu? Mas dá aí, senhor Dá aí, você vai puxar o nariz? Eu tô complicando com o cara, mano Do outro lado aqui, senhor Acho que o senhor consegue É mais fácil, né? É, pô Vou te dar aula aqui de medicina, seu palhaço Aqui, aqui Vamos lá Ó Cuidado, senhor Cuidado, hein Dois Três Ai Ai, foi, foi Nossa senhora Que isso, cara? Nossa, bota aí os algodão aí Que isso, eu não sou no carro, não, porra Tá de brincadeira, mano Que isso, mano Colocar aqui o curativo no seu nariz Sim, senhor, sim, senhor Esse policial aqui é meio duro, senhor Os caras não brincam de serviço, não, hein Se o senhor tiver alguma coisa, alguma prova O senhor pode tá fazendo um boletim de ocorrência Ah, que prova, senhor O cavalo que eu tenho que eu tomei um soco no nariz É, realmente Eu, eu sou Sou alibidista Se o senhor quiser Se o senhor vai tá pensando em algum boletim contra o policial Mas eu não sei quem é, senhor Eu sei que é da PF, mas não sei quem é É Polícia Federal? Então, você, você consegue Você consegue tá indo lá na delegacia Então, você consegue tá indo lá na delegacia O senhor vai querer depois fazer o boletim de ocorrência contra o policial? Não, né? Não, deixa o seu quieto Deixa o seu quieto Mata esperando o corno O senhor pode Oi, fala Tem chance dele morrer por aquela doença lá? Vixe Acredito que não Aquela lá A feiura Feio Ah, essa aí Tira do gritando a eu É, pode gritar eu, palhaço Tá, vamos lá Fazer o que? Porra, é essa, mano Eu quero ver o Robocop E atender, mano Vai logo, velho Não se mexe, filho Fecha os olhos A mandíbula, você não vai conseguir abrir muita boca Eu recomendo o senhor não abrir muito Porque pode doer também, certo? Entendi, entendi Mas quem abre muita boca é esse aqui do lado Tranquilo? É... Então, reveja, por favor Prontinho aqui O senhor quer levantar? Passa o senhor Caralho, que demora, mano É um hospital também, não Shopping, porra Ah, que porra aquela ali, velho Ixi Ó Vou anotar aqui Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar Se o senhor consegue me passar Pode ir, pode ir, senhor Peraí, deixa eu pegar aqui Porra, que demora do caralho, mano Ó, policial já entrouzando com a máscara do outro já Meu pai Ó, padoto Iiii Nem conheço, nem conheço Nem conheço Sei nem quem é, tio Sei nem quem é Vou vim pra cá, pá Para, 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 pá Acabei de falar com o BRF É isso aí, tio Falou com ele, mas não tem Eita puta de carro aqui, velho Minha mãe do céu Tá, vamos atravessar aqui Iiii Ah, acabei de colocar aí, pô Ah, pena de dinheiro Não conseguiu nem subir na minha moto Aí, o que você fez, velho Puta que parou, merda Já tá dando aí Qual foi? E essas motos pendentes, cidadão? Acabei de tomar Ih, ó, merda Já tô indo Caralho, tá nem aberto o banco Que eu vou pagar Caralho Caralho, tá aberto sim, mano Entendi, calma é que eu vou dar uma picada aqui Podia ferrar ele um pouquinho, mano Meu Deus, o cara vai aplicar outra multa Minha mãe do céu Tá vendo eu com ela? Iiii Como é que é? Olha só os papos, mano Foi o cara que me deu o soco aquele ali, velho Tá meio engraçadinho, hein, filho Hum É, eu tô tentando subir minha moto, né Mal que eu tô vendo Ainda nem pra subir, mano Aquele ali já prendeu já Não usa máscara, né não, cidadão? É Tô aí, onda Silva, né Exatamente, quando a gente toma um soco, a gente não esquece É Caramba, amor de Deus, cara Roubada Vambora, mano O cara não consegue subir na própria moto, velho Vambora, tio É o cara de carrão ali, velho Aí, cidadão Tá te dando 500 reais de moto Meu Deus do céu Caramba, eu vou te levar esse dinheiro Ota, mano, multa, nem dinheiro tem, mano Precisa de ajudei? Não, senhor Não, senhor Tô esperando o palhaço ali Ah, sim Ô, doutor, não dá pra subir na minha moto não E aí? Empurra o carro aí, mano Empurra a moto aí Você quer que eu dê uma testada aí, mano? Talvez você já aprendeu a andar Claro que não Fala, amigo O que que tá acontecendo aqui? Tem que abrir a moto aí Liga ele, é Tirar o alarme dela aí O que aconteceu com a moto aí? Cortando em giro na frente do PM, ó Cortando em giro, hein, PM Deu com oito da moto aí Aí, 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 ó O cara conseguiu aí, ó Deixa eu ver se vai Aê Boa, boa Me dá carona aí Bora aí, ô, musk E o capacete, cidadão Aí, eu vou tocar o capacete aqui Calma aí, né Ah, bom Tem que ter segurança, senhor Bom dia aí Vão patrulhamento a todos Aí tem uma pica em rebelia aí Vambora aí, seus cabaços Os cabaços do caralho Aquele cara com dread que me deu um soco Não sei se você viu, mano Ele botou uma peruca, uma touca Que deixa o dread caído E aí, na moral Vamos fazer um caixinho agora Você é louco, mano Você viu tanto de polícia ali, mano? Eu nem aí, só vou E as multas que você tem que pagar, mano? Ah, dá nada Você rouba e eu dou fuga E aí, por que eu, mano? Eu não tenho nada Quando eu vou roubar o quê? Não, dá nada Já estamos aqui e já vamos pra cadeia Aqui, cara? Por causa do caralho, mano? Você é louco? Eu nem tenho nada O que eu vou fazer lá? Então, fala que nós começamos a roubar do nada É errado Ah, já tá Vai cair essa desculpinha, né? Os caras acabou de ver a gente ali Só que eu acho que tem que roubar com alguma coisa Deixa eu ver É lógico, mano Tem que ter faca Facão Não tem uma ideia desse cara, mano Só a ideia de jirico da caralho, mano É, eu acho que não pode roubar sem nada, né? Não pode, mano Porra, vai roubar com o qual? Com o dedo? Ah, explodir, mano Não é beleza Explodir Vamos voltar pra favela aí, então Vou voltar Cadê os caras? Estão lá? Ou vazaram? Rapaz, estamos na favela aí? Não, estou fora do rádio Estou usando, então Nossa, como que eu vou pegar minha máscara de novo, mano? Aliviado do parado Ih, isso aqui Tem uma coisa que não chame O que é isso, mano? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Duas encomendas, mano Daquele cabaço ali, ó Ah Deixa aqui, deixa aqui Você sabe como que é o porta-malas da moto aqui? Não vou saber não Ih, rapaz Acho que nem tem porta-malas, essa porra Tem, eu fui a burrada E o... O Penh falou que veio um porta-malas E falou que tinha mais um rádio dentro dele Nem sei quem botou essa merda Ah, porra Deve ser só a moto querendo comunicar com nós Claro, depois já vem Vambora, vambora Vamos voltar pra favela lá, mano Já deu ruim Ué, a gente tem que descobrir onde que é os negócios pra fazer, véi Dinheiro, véi Tá faltando A gente tá aqui mostrando Pra parar de favela o dia não cai na mão nunca Eu descobri onde processa os negócios aqui Mas aonde que pega a mercaderia? Aí Olha onde que pode Aí é foda Tem que falar com alguém Tem que ir achar um local Eu não sei se tem que falar com... Nossa, de novo não, mano Descobri logo isso aí, mas devagar Se ficar parado aqui igual moço De novo não Deve... Deve ter alguma plantação Que perto, né? A gente vai ter aqui Os otários, né? Os fikers vão parar lá de novo, mano Não é nada Pega nada Ônibus, ônibus, ônibus Chegando Se esconder Se esconder um pouco Passou direto Posiciona, posiciona no meio da rua ali Na hora que eles passam Eita, ele passou direto Posiciona aqui no meio da rua? Mano, vamos pegar os fusca, rapaz Pegar os fusca Tem que ter um carro ali, mano Vem aqui onde eu tô aqui Aí ele não passa Vai perder uma... Nossa, perdeu essa aí Ah, de boa A gente não sabe de onde ia vir Vambora, vambora De novo Perder um ou outro, mano Agora a gente já sabe Nós sabemos o trajeto Agora é só pegar Mas tinha que ficar um ali Pra falar que ele fique boa, não? Ó, a hora que ele só passar aqui Eu vou pedir ajuda Tá, tá Mas se você ficar de máscara Vai assustar, mano Vai lá, tenta Mano, aqui tem uma garagem, tio Dá pra tirar o carro aqui, filho Mas eu não tenho Mas já tenho carro fora, velho Também tenho carro fora Então esquece Só vamos esperar o próximo ano Vamos esperar, galera Vamos esperar Vamos ver se aparecer alguém Onde é, mano? Não é hand Pega o cara Se precisar, passa a faca Essa pedra aqui Fica atrás dessa casa Aqui atrás do outro Busão, busão, busão Busão, busão Vem no lugar Vamos ver Vamos ver se o cara vai descer Já passa Meu Deus, vai passar Bate nele, vai bater nele Meu Deus Beleza Que porra foi essa? Beleza, beleza Ele não vai parar Ele não vai parar Beleza Mano, tem que levar pro hospital Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Nossa, velho Pô, esquisito Vai, vai, vai Não pega, não pega Ah, não pega Fumaçou a porra do carro Com um toque no carro do filho da puta Meu Deus, mano Que legal A gente vai ficar parado aqui Por causa desse Fiat, não, mano Ah, mano Se eu ficar, ô, na moral Não, mano do céu, velho O que eu falei? O que eu falei? A gente vai pegar o carro O que eu falei? Vamos vir de Fusca O carro tava... Meu pai, mano Meu Deus, o carro tá parecendo um lápis, viado O Fusca não acontece isso Pariu, só dá merda, mano O Fusca não acontece isso, pô Caralho, velho Ah, um dia a gente ia chegar lá, mano Meu Deus, cara Se você não parar no caminho, né? Se eu for correndo, eu chego lá Beleza Não, não Puta, que pariu Ah, não, velho Agora vai ter que roubar a minha, velho Não, eu vou morrer Eu vou chamar o Samu Nossa, mano Pô, a gente vai ter que ir de carro Pegar alguém aí, mano Vamos deixar a travessada aqui, velho Ai, caralho Ta quem essa porra? Chamei mecânico Chamei mecânico Eu vou desmaiar Vou pro outro lado, calma Chamei o Samu Calma, calma, calma Tem um cicatricu aqui Cadê, cadê? Toma aqui Quem é que foi? Quem é que foi? Você? Eu, o que é? Chamei o Samu aí Tá suave Daqui a pouco ele vem O cara, o cara tem um Use isso aí, use isso aí Use isso aí Que acho que vai melhorar Aí, aí Deixa o carro aí Deixa o carro aí Tem certeza absoluta? Tem não Se tivesse alguma coisa ali Podia ver se tinha Aceitaram ou o mecânico Ou o Samu Tá com sangramento grave, filho? Porra, o cara passou por cima O dedo caminhão O cara, o cara deu um remédio aqui Mas não fez muito efeito lá Não, mano O remédio não vai passar Tem que ser o tratamento médico É, o que o médico me passou Esse remédio, mano Como é que vai fazer? Chamar o Samu aqui, vai? Tem que chamar Ah, vamos esperar, mano Se botar um cara aí Não rouba o carro Não, mas e aí? Vai deixar o cara aqui? Isso aqui o cara pega o corpo e esconde Não, o cara aqui, mano O que? Ele tá perdendo ali, mano O Samu tá vindo, pô É, vamos aqui Vamos esperar, mano Olha o que o Fiat fez, mano Já é o segundo, já, mano Esse Fiat é foda, mano É porque essa porra aí Não tem escada em cima Se tivesse Parece que a gente tava andando até agora Puta que pariu Se tivesse escada em cima É escada, mano Eu vou colocar uma escada Aí é foda, mano O cara tá parecendo um papel, mano É 3D, olha isso, velho Caralho Olha o bico dele Mano, o Samu O bicho virou uma fiorino, mano O que? Eita porra Isso é um fogo Não, é na moral, mano Calma aí, calma aí O que que foi? O cabaço tá indo lá, cara O Samu chegou O que que é? Tá que pariu, mano Ai, mas deixa eu te falar O negócio não é arranha a pé pra favela, mano? Não, mano Vamos seguir aqui A gente tá mais perto da cidade do que da favela, mano Tá nada, rapaz Na real que a gente tá no meio do caminho, né, velho? Exatamente Mas é mais vantagem de favela, não? É a melhor que da favela Ah, eu tenho que ir correndo, mano Caralho Vamos ver o que vai dar isso aqui Olha a merda acontecendo A gente vai pegar um ônibus pra voltar pra cidade E olha quem tá ali A polícia Fazendo barreira O cara deve ter batido forte na barreira Vamos ver o que vai dar aqui É que nosso carro quebrou lá em cima Ai, meu Deus do céu Ah, esse ônibus aí a gente viu A gente viu esse ônibus Pede, pede perando pra ele Calma aí, ônibus, ônibus Ah, senhor Leva nós pra cidade ali Você vai pra cidade Pode levar na cidade lá? Pode subir aí, pode subir aí Ah, meu Deus do céu Quinta, quinhentos reais Nossa senhora Que? Ah, pelo amor de Deus Calma aí, aí já roubo o senhor aí Roubando a sua frente Pode subir aí, pode subir Pode subir De boa Vou subir, mas não vou pagar nada Eu não vou pagar porra, irmão, não, tiozão Qual é o nome dos senhores aí? Muito obrigado Qual é o nome dos senhores aí? Só uma pergunta Você bateu de frente naquela barricada ali? É, mais ou menos Tá com o para-brisa quebrado Lanterninha É, foda Pra onde vocês querem ir? Rapaz, a gente tá na direção É, no hospital ali Se eu for passar por lá, né? Pela direitinha aí Calma aí que tem um mongol falando radinho aqui Eu não tô conseguindo ouvir vocês Pode repetir aí Pela direita ali, acho Já passou Hospital Ah, pro hospital Ah, pro hospital eu também preciso Eu vou entrar lá por baixo De boa, de boa, de boa Pessoal que tá trabalhando de onde Tá ganhando bem, mano? A gente tá foda pra nós Pô, tá mais ou menos aí, mano Pode crer Mais ou menos Aí, Gabriel Tô fazendo uma... Tô ajudando uns caras aqui Que apareceu no meio da rua aí Tô levando eles lá pro hospital, beleza? Se esse cara não parar a onda A gente vai ter que pular, mano Rapaz, tô cansado, hein? Não vou cobrar eles não, pô São três meninos Não, pô, agora tô sem celular, velho E tem um... Beleza Tem um cara com cabelo verde, mano Caralho Que é isso? É contra? Ah, não vou cobrar dos caras não, pô Isso parece que tá bem legal, pô Só que eu tenho cabelo verde Você não vai cobrar, não? Pô, aí É, isso aí, mano Tá, velho, tá muito escuro, mano Eu gosto de... A gente tá voltando pra... Pro hospital aqui, pra buscar um menino Eu gosto A gente dá uma assim, cabelo verde, eu gosto Suave, mano Tá chegando no hospital, velho Meu Deus do céu Puta que pariu Pega eles, pega eles Pega eles, pega eles Vai, vai, pega bandido, pega bandido Seus trouxa do caralho Vamos embora Vamos matar Vamos embora Ih, ó, fuga de Kombi Ih, fuga de Kombi Ih, caminhão de lixo ali, mano É de lixo não, é de minerador, pô Ah, pode crer Minerador tá dando muita grana, né? Isso, tá sancionando certinho, mano Tá certinho Rapaz Sim, nem se pode entrar aqui, mano Pode descer? Ah, vai, vamos descer aqui, vamos descer aqui Aí, aí, aí Desce aqui, desce aqui, desce aqui Tá sancionando certinho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, porra Minha cabeça tá doendo, calma aí Eu não tô conseguindo ver Vem, vem, cara Ah, você tá no hospital Vai lá pra dentro Fala Ele sabe que a gente é bandido Vou matar ele Como é que ele sabe, mano? Ele pode sair pra ter feito a normal Não tem como não, porra Mano, ele falou que a gente falou pro cara lá Ele tá suspeitando eu A gente tem que passar, velho Como assim, mano? Como que não vai pegar o resumo do cara, velho? Mano, ele sabe que não é bandido Cara, tá dentro do hospital, cara Tá dentro do hospital, mano Não, não dentro do hospital, né, mano? Saindo aqui, porra Vamos roubar os carros do outro lado Caralho, como assim, mano? O cara tá do lado, tio Que de polícia passando Vai tentar pegar o moto lá Vou pegar um carro aqui Vou ver se tá aberto Tá, tenta aí Tenta aí que eu tô olhando Tá limpo por enquanto Tenta aí, rápido O moto tá fechado Carro, e o carro? Fechado? Caminhão da frente Ah, fechado Não, caminhão é foda Caminhão é foda o que, mano? Caminhão é caminhão, tio Fechado O ônibus aqui na rua Dá pra soltar? O cara vai te pegar, o cara vai te pegar, mano O cara vai te pegar, sai daí Vai te pegar Caralho Puxei a fácula e saiu correndo E tá aqui chamando a polícia, porra Sai daí, mano Chame a polícia Não tentei roubar Ó, tem bicicleta, mano Tem bicicleta Tem três bicicletas Tem um ônibus parado ali, mano Querem pegar o ônibus A gente vai voltar de bike, velho Meu Deus, mano Os caras rápidos aqui, velho Tem um ônibus parado ali Aonde, aonde, aonde Ih, eu tô vendo um cara indo pra lá, mano Tá aberto, mano Pegar o buzão, né? É americano Vamos tentar lá Bora, bora, bora Polícia, polícia, polícia Para, para Agacha não, porra Tá fechado Puta que parado Porra, tudo trancado, mano Não conseguiu pegar nada, velho Macon, mano Tem muita polícia passando aqui Não sei, velho Não sei, mano Mas vai ter que ser, velho Cheio de bike aqui, tiozão A gente vai pegar uma, mano Cadê vocês? Cadê vocês? Tô aqui Lugar em cima Temos chegando aí Temos chegando aí Temos pegando Bike aqui Mas o cara não tá aqui não, velho De onde vocês estão? Eu pego vocês de ônibus Ah, o cara acabou Valeu, irmão, valeu O cara foi embora? Não tem ninguém, velho Não, eu peguei meu bike ali, mano Não, para a polícia Não, para... Entrei, entrei Entrei aqui, entra aqui no buzão Polícia Federal, perto aqui Não faz nada aí, não Entrei, entrei Polícia Federal tá atrás, velho Entrei, entrei, entrei Entrei no buzão Entrei no buzão, bora, bora Onde você está, rapaziada? Os caras já pegaram o buzão, mano Olha as ideias, velho Dá pra meter o louco, tá ligado? Vamos pegar o trampo de assassino Vamos pegar o trampo de assassino Espera aí Espera aí Vamos pegar o trampo de assassino E meter o louco, filho, esse buzão Vamos mandar os caras entrar no ônibus Que é passageiro, pô Pode ser, concordo com o esquisito Para um cara aí que tiver a pé Para um cara que tiver a pé De qualquer forma, vou pegar o trampo aqui de bagulho Vou pegar também, vou pegar também Trampo de que, mano? Assassino É só matar o americano É, louco, não tenho nada pra fazer É, mano, bateu no cara ali, pô Que você bateu no cara ali, pô? Que você bateu no cara ali, pô? Por favor, dá uma cara no meio Por que você bateu no cara ali, mano? Segurança não preste Só bem aí, rapaziada Só bem aí Mas você bateu no segurança, aquele cara é segurança? Ele provocou aqui, mano Ele falou assim Ah, eu tenho aventador, filho Sou porra louco Eu falei assim Agora você tá f*** Ele chamou a gente pra mão? Por aqui, velho Você acabou de dar uma porrada no cara ali Tem que avisar pros caras Por que você fez isso, mano Eu tô com uma dor aqui no negócio, mano Tem que ir no hospital logo É, mas e o cara que tá caído, mano? Aí que é, velho Ele deve ter desmaiado Eita, caralho Desmaiou não, mano Peraí, chegou o cara aí, ó Cuidado Polícia, 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 polícia Ele chamou a gente pra morrer, velho Não, fica aí, mano Fica aí, ó Ah, mano Agora a maior hora vai meter f*** Não, fala, fala, fala Fala com esses caras aí, peraí Porque foi esses caras que matou Fala, já fala, já fala Fala, já fala, já Fala, já foi pra fazer Fala, tá fugindo aí, só polícia Esse cara aí Acabou de bater no cara Desce, desce, desce os dois Desce, desce os dois Desce Caramba, a gente viu o cara te batendo ali, mano Fala com a polícia ali, mano A polícia tá bem ali embaixo, lá Quero ser com ele Juta, chama a polícia Ah, Léo, tá lá já, mano Chama ela logo Tá lá, ô, seu cabaço Você tá surdo O cara tá lá embaixo, lá, já, ó Que isso? Meu Deus do céu, mano O que é isso, mano Vai atropelar o cara? O que é isso, polícia? Que que é isso, polícia? Atropelando aqui, seu polícia O que é isso? O cara me bateu ali O cara me bateu ali O cara me bateu ali Calma, calma, calma Tem que dar remédio pra geral, aí, senhora, amor Olha a confusão que tá dando Nem sei o que tá acontecendo aqui, mano O cara caiu no chão A gente ia tentar pegar um carro, mano Ô, cabelinho verde O que é, irmão? Ô, o cara lá tá falando que ele me bateu, mano Todo mundo viu, mano Vai lá e fala com a polícia, mano Mas calma, aí, chega aí, chega aí Se você quiser que a gente confirma Tem que pagar uma grana aí, mano Como assim? Tá louco? Como assim? Você vai ficar assente, ô Não, mano Por que pagar uma grana, mano? Seja honesto, pô Eu acho que não foi esses caras aqui, não, sapulícia Eu acho que foi outros caras que bateu Vocês estão todos juntos aí, os três, hein? Então eu tô com o cabelo verde aqui Tá bem? Tá o quê? Cabelo verde, peito Tem nada comigo aqui, não A gente conhece Beleza Quatro mil Vou te falar Tchau, cabelo verde Se quiser, me chama Tranquilo Vambora, vambora Tá muita coisa aí já, mano Nada, eu falo, ótimo Perdeu quatro mil Pra fazer o quê, né? Eu te falo aí, você não quis pagar Não sou eu que vou perder, né? Aí Pô, tem dois caras ali de BM Bora pegar, bora pegar É Mano, esse carro preto ali, ó Aquele carro preto ali, dá pra pegar aí e você ir correndo Se estiver aberto A gente tá tentando pegar alguma coisa aqui Cadê vocês? Cadê vocês? Caraca, é cabelo de lixo passando aqui, mano Não queria pegar quem? Não queria pegar quem? Aquele cara debucheando ali, tá com a BMW, velho Calma, espera a polícia aí daqui, né? Mano, se vocês quiserem eu vou ali rapidão Espera a polícia aí, espera a polícia Tenta lá, não, não, tenta lá, foda-se, tenta lá E vai por trás, vai por trás, vai por trás Espera a polícia aí, espera a polícia aí, espera os polícia aí Não, não, é do carinha lá em cima, não, tá ligado? O cara tá indo, o cara tá indo, o cara tá indo Cala, o cara ouve só, viu? Ele escuta, cara Pede pro cara entrar no ônibus, ele recebeu de... Não, mas, é, tem que... Deixa ele passar, deixa ele se passar como motorista, calma Ah, bom, tava aberto, eu falei, era só entrar, velho Ah, ele deu mole, mano Falta que a gente tá sem máscara, né, velho Deixa ele tá embaixo, tá esse maluco Vai, 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 vai Ele tá de bike, mano Ele tá de bike, Kilsson Vocês não vão pegar O cara tá de bike, mano Olha, dá o papo, aquele carro na frente do pão Vê se o carro tá aberto Meu Deus do céu Os caras tão verificando se algum carro tá aberto, mano Eu tenho que ficar só olhando aqui, velho A boela aqui, ela é BM, tava aberto Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar tudo Vamos esperar os caras aqui Os caras aqui E aí, mano? Colé, mano Cadê esses caras saíram correndo, mano? Vamos pegar ele, vamos pegar ele Que força vai entrar, vai, vai, bora, 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 bora Da rei, da rei, da rei, da rei, da rei, da rei Ah, dá rei, dá rei, dá Ah, vai mudando fosse, vai mudando fosse Não, vamos parar tudo Não, vamos fazer isso A loja vai o sono Vamos embora, vai embora Direito, direito Olha só, mano Mano, entraram os caras na nossa rádio, ó. Entrou um monte de gente. Ô, mano, calma aí, mano. Calma aí. Pô, os caras estão abusando, velho. Pode estar parando ali no canto ali? Sim, senhor, sim, senhor. Amigão, o senhor aqui pode... Meu Deus do céu, velho. Olha essa blitz, mano. Não consegui consertar meu carro, galera. Vou desligar o rádio, não tem que desligar o rádio, calma aí. Casaco vermelho aqui, ó. Mais zap dos zapz... E casaco vermelho. E, doutor, bacana? Sim, senhor. O senhor pode me estar mostrando o seu RG, por gentileza? Sim, senhor, sim, senhor. Eu vou checar lá. Eu tô com problema aí no meu RG, senhor. Mas você não tá... É porque... Ah, tranquilo, tranquilo. O pessoal não botou o nome. Eu tô com nada aqui. É... Eu vou estar dando uma revistada do senhor aqui, senhor. Pra virar de posse, por gentileza? Sim, senhor, sim, senhor. Carra é do senhor? Brincadeira, já tomando aquela batida bonita, mano. Olha só. Tá, tá querendo bolso direito aqui. Carra é do senhor, chefe? Sim, senhor, sim, senhor. A identidade do senhor aqui, ó. Tá, obrigado, obrigado. Eita, eu vi o cara quebrou. Pode estar conferindo aqui, ou... Pode ser, senhor. Pode girar. Pra virificar. Vou abrir pro senhor aqui. Os carros... Ah, deve estar com algum problema. É que eu bati o carro, senhor. Eu bati esse carro, aí o cara consertou igual a cara dele. Deixa eu ver o capô aqui. Deve estar com algum problema aqui. Tem que chamar um auto-porta pra ele, tá ligado? Ah, o capô aqui tá funcionando normal, ó. Mano, alguma se tunis... Alguém se tunisou a nossa rádio, velho. Aqui, tu. O senhor... Pode ir ali fazer o teste do bafão também pra gente... Sim, senhor, garmante, que eu vou, senhor. Aqui, ó. Faz o favor, me segue aqui. O ataque, pá. O teste do bafão. Como é que eu vou tirar isso da minha cara agora, mano? Tá foda, mano. Tem uma parada agora, gás, que eu tenho que comprar pra poder tirar isso da minha cara. Eu, com a minha mão, não consigo. Olha as ideias, mano. Esse cara aqui não bebeu, não. Então, senhor, é só me ajudar aqui a tirar isso da minha rosta e fazer o teste. Tirar o senhor aqui, peraí. Aí, ó. Oi, Steve. Ô, doutor. Gentileza, vê o dele aqui. É o negativo de vermelho ali, ó. Tranquilo. Qual que deu positivo, vai seguir? O de preto aí, ele não vai poder seguir, não. Eu não bebo, senhor, pode ir fazer. Mas vem aqui, pô. Beleza, ele vai fazer de novo, pessoal. Se esse cara meter o louco pra lá que eu tô com... O bêbado vai ver, mano. Tá só pra ir, ou não? Deixa eu agachar aqui. Mais uma. Beleza. Só aguardar o resultado aqui que ele vem direto pro meu aparelho. Correto, senhor. Beleza. Mete o louco não, tio, já. Beleza. Ok. Bom, depois deu negativo, viu? Pode falar pro senhor aí. Ah, sim. Legal, doutor. Então o senhor tá liberado, então. Boa viagem. Muito obrigado, senhor. Aí tu, depois eu conserta lá, chama um mecânico do Dock ao Porta lá pra acertar. É, tem que achar outro, porque aquele ali já fez besteira, já. Tranquilo. Muito obrigado, senhor. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Alguém que sintonizou na nossa rádio. Alguma coisa de caminhoneiro, velho. A gente vai ter que dar um jeito de pegar esses caras, velho. A gente vai ter que pegar esses caras, os caras que sintonizaram na nossa rádio, mano. Nossa, vou ver aqui se eles estão ainda na nossa rádio. Eu tive que desativar, velho. Porque eu quero dar batida aqui, velho. Eita, porra. Onde que eu vou passar? Pra furar pneu, mano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quanto que esse carro aqui cabe no porta-malas dele? Cara, cabe bastante. O porta-malas dele é atrás, então ele cabe... Eita, meu Deus. Aí faz o seguinte, mano. Cabe o que cabe. Pode passar aí, pode passar. Cabe o que cabe, tio. Não sei como é que cabe, não, velho. Vamos embora. Deixa eu botar na rádio de novo, que eu quero ver se vocês estão combinando alguma coisa. A estrada tá livre aí pros caminhoneiros, mano? Tem que organizar os caminhoneiros aí. Tem que organizar uma greve aí. Tá difícil, mano. Tô trabalhando de caminhão aqui, mas tá da osso, hein, mano? Qual é o local mais safe que tá indo, mano? Pra ganhar mais dinheiro. Tem que organizar uma greve aí. Tem que fazer esse QSL aí, o caminhoneiro do serviço de minerador que tá indo bem, tá ligado? Tá aqui no carteiro aqui. Ah, tá certo. Eu acho que a gente devia fazer uma greve pra... Porque o preço da gasolina tá muito alto, né? Tá muito alto, mano. Tô gastando muito dinheiro com gasolina, tá ligado? Tá baratinho, tá baratinho. Mano, como é que esses caras conseguiram a nossa rádio, velho? Tá correndo nada. A gente vai ter que fazer algum jeito pra pegar esses caras. e ir pra cima deles. Barreira da PRF na rodovia. Mano, a gente tem que chegar logo lá. QSL, barreira, mais ou menos aonde aí? É, em direção ao norte. Na principal da rodovia. Tô levando 20 toneladas de maconha, não sabe nada. O bagulho é juntar todos os caminhoneiros e tomar facada com o cara lá. Vocês tem que ter cuidado aí, que senão o IPF pode rastrear a nossa frequência aí, hein? Fala tudo. Exatamente, exatamente. Cuidado aí, irmão. Aí, IPF, é que ela se masturba possível. Mano, eu tô chegando na favela. Vamos ver o que a gente vai fazer, velho. Os caras estão na nossa frequência de rádio, velho. Nossa senhora, como que esses caras conseguiram pegar logo a nossa frequência de rádio, velho? Do nada, tio. Vamos ver o que a gente vai fazer, calma aí. E o vídeo não saiu, o primeiro vídeo ainda. Então, eles não viram no vídeo. Antes, vocês tiverem falando, eles não viram no vídeo qual é a frequência. Que a gente vai trocar sempre, mano. É lógico, ninguém é palhaço. Vamos chegar na favela aqui agora, vamos resolver essa parada. E aí? Pô, minha voz deu um problema meio do caralho aí. Caralho, que cintinho. Ô, essa porra aí, os caras estão na nossa rádio, mano. É, não, então, já alterei já lá, tá ligado? Pra mudar essa porra. E eu acabei de reparar que... Tá, não, mas a gente dá pra pegar eles, pô. Eles são caminhoneiros. Tá, beleza, a gente pode fazer isso. Mas, assim, a nova frequência fica na nova frequência, beleza? Tô ligado. Já tá lá já? Tá, já mandei lá, 2016. Tá, tá, né? Salveidade. Quem é ator? Pô, eu sou um cara por aí, tá ligado? Na cidade. Ué? Meu novo, mas... Você perdeu aqui? Não, cara. Vim trocar uma ideia com vocês pra ver se tem barraca aí, tá ligado? Tá ligado, né? Tem bastante. Mas pra vender? Qual é a situação? É, tem bastante pra comprar aí, mano. Só que tem que esperar uma pessoa aí pra te atender, que nem nós, não. Ah, pode crer, pô. Só esperar um tempinho aí, mas tá com o dia pra pegar a casa? Que é caro, mano. É, quanta casa aí? Eu... Se eu me lembro, tá em torno de uns cinquentinha, por aí, mano. Então tá faltando, pô. Ah, então. Aí, juntar mais um pouco, mano. Traz aqui pra cá, filho. Não, mais tarde eu venho, então, aí. Ver se os caras vão tentar pra atender também, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Pô, valeu aí, pô. Valeu, vai lá, mano. Podia roubar esse cara, né, mano. Mas a gente tá precisando de alguém comprar casa aqui pra ganhar grana, velho. Eu tenho que colocar uma máscara. É, então, eu tô sem máscara, com a porra do policial lá tirou minha máscara. É, ele tirou minha máscara, meu bom médico. Eu vou... A gente podia até ter pegado a grana desse cara aí, que acho que ele já tava com grana, mano. Mas o problema é que a gente precisa de morador aqui, filho. Roubar os caras que chegam aqui aí e nunca mais vai vir ninguém, mano. Deixa encher de morador essa rua aqui, mano. Quando eu encher... Isso aqui vai encher, guys. Calma, calma. Você sabe que isso aqui vai encher, mano. A gente vai ter que modernizar essa favela toda. Ela tá meio acabada, né, em comparação a outras aí, mano. A gente vai dar um jeito. E aí, cabelinho degado aí, o que que tá acontecendo aí? Eles tão conversando ali, a gente descobriu... Alguém invadiu a nossa rádio. Negócio de caminhoneiro, velho. Os caras de caminhoneiro conseguiam pegar a nossa rádio. A gente ia fazer um negócio. Só que vazou... Vazou pra eles lá que alguém vazou a frequência. Agora eles trocaram, velho, aquela merda. Parecia que tinha até polícia. A gente já tava quase sonhando certinho pra pegar eles, mano. Eles tavam cheio de caminhoneiro na rádio, velho. Armar um esquema pra pegar eles, mas não deu, velho. Eles trocaram de frequência. Ah, até que enfim, até que enfim. Eu quero saber quem quebrou meu carro. É só isso só, mano. Eu só quero saber quem quebrou meu carro. Entra aqui na moto. Aí, beleza. Aí todo mundo entra no outro carro, ninguém entra nesse aqui que tá quebrado. É só isso. Libera a moto pra mim aqui, Moki. Os caras quebraram o meu carro. Olha só como é que tá meu carro, mano. Tudo bom aqui não, Carrara. Ei, entra aqui logo, mano. Aqui dá pra entrar, velho. Vai pegar teta no novo. Vem logo. Entra logo. Entra logo. Vou pegar teta no meu ciclo. Que merda que você se dá com o meu carro, mano. Não fala nada. Tá emoção. Puta que pariu, mano. Olha isso, velho. Esse carro parece um papel, mano. Vou ter que chamar mecânico pra consertar isso aqui, velho. Tomar que o mecânico não cobre muito pra consertar essa porra. Vai. Vai cobrar, vai cobrar. Vou botar na conta do outro. Quebrou aí. Mano, tá muito escuro, velho. Vai sair dali, olha aí, agora ficou claro um pouco. Ufa. Muita luz amarela. Mudou um pouco a estação do tempo aqui do servidor, guys. Então é o seguinte, guys. Vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa ação que a gente vai fazer agora. A gente tá indo botar umas roupas. Vocês vão ver no vídeo de amanhã. Eu não sei o que eles vão fazer, mano. Esse cara tá mudando. O cara é esquerdo. Eita, porra. Escutiu alguma coisa ali atrás, ali, mano. É, então. Caralho. Caralho. Cadê o negócio de roupa que vocês pararam aí? Isso, mano. É você que tá ali. Eu sei. Ah, os caras falaram que é rola de roupa, mano. Cadê eles? Ah, mas foi pegar a Maroc, não. Foi pegar a Maroc. Calma aí, calma aí. A Maroc é mais gostosa. Ô, filho, vai. Caralho. Então é isso aí, guys. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Valeu, falou. E fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri